Rede Manchete, você em primeiro lugar. Manchete de televisão, ela está no ar. Manchete de televisão. 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 Rede Manchete Um oitenta e oito redondinho pra você Uau, que delícia de programação Rede Manchete Rede Manchete Rede Manchete Rede Manchete Rede Manchete Rede Manchete O Brasil passa da Manchete O Brasil passa da Manchete Uma campanha da Rede Manchete Rede Manchete Vem aí o mais tradicional torneio de tênis do mundo. Vem aí o mais tradicional torneio de tênis do mundo. Wimbledon, a partir de julho, exclusivo na Manchete. E não cansa, nossa festa não tem hora pra acabar. Rede Manchete Rede Manchete Dez anos com... Fique com a gente Qualidade em primeiro lugar Brasil, terra da gente. Rede Manchete Rede Manchete Qualidade em primeiro lugar Rede Manchete Doze anos Doze anos A força de quem acredita no trabalho Rede Manchete Rede Manchete Doze anos Rede Manchete Rede Manchete Você em primeiro lugar Mas isso não impede que eu repita É bonita, é bonita e é bonita Rede Manchete Rede Manchete Rede Manchete Rede Manchete Você em primeiro lugar O nosso programa É estrear junto com você O novo ano O ano todo 1997 Rede Manchete Rede Manchete Você em primeiro lugar Rede Manchete Rede Manchete Quatorze anos Uma história de sucesso Música Dez manchete Um ano todo Dez manchete Diz manchete Dez manchete Dez manchete Legenda por Sônia Ruberti Rede Manchete, acreditando no Brasil de amanhã. Rede Manchete, acreditando no Brasil de amanhã. Em Toulouse, na última Copa do Século, a Manchete é o Brasil a caminho do Penta. Rede Manchete, tudo novo no verão noventa e... Rede Manchete, você em primeiro lugar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho